Bom, agora nós vamos adaptar, na verdade, a segunda lei de Newton que a gente já analisou para partículas e para sistemas de partículas para o caso aqui de corpo rígido. Na verdade, quando a gente analisou sistemas de partículas, a gente já tinha concluído algo a respeito de corpo rígido, mas agora a gente vai levar isso mais a fundo aqui na disciplina. Então, a gente vai analisar a aplicação da segunda lei de Newton em três casos de movimento separado. Então, a força resultante que a gente está colocando no nosso corpo rígido vai causar a aceleração do centro de gravidade do nosso corpo. Então, é muito similar ao caso de sistemas de partículas, porque um corpo rígido nada mais é que um sistema de infinitas partículas que compõem aquela distribuição geométrica e de massa do nosso corpo. Então, quando a gente tem um corpo em translação pura, podemos usar a equação da segunda lei de Newton para sistemas de partículas, que é somatório de forças em cima desse corpo é igual a massa vezes a aceleração do CG do seu sistema. Se você utilizar coordenadas setangulares, para isso, a gente pode dividir essa equação vetorial em duas equações escalares. Somatório de forças em X, massa vezes a aceleração do CG em X. Somatório de forças em Y, massa vezes a aceleração do CG em Y. Então, esse é o caso de translação pura. Na translação, na verdade, você pode abordar um problema de corpo rígido de forma muito similar ao que você faz em partícula. Não tem muito motivo para diferenciar as coisas, na verdade, nesse caso. A coisa começa a se diferenciar um pouco quando a gente tem a rotação desse corpo rígido. Então, a gente vai determinar agora uma equação dinâmica para analisar o movimento de rotação de um corpo rígido, supondo que esse corpo está submetido a um iésimo ponto desse corpo, um iésimo ponto de massa desse corpo rígido. Ele está sujeito a duas forças aqui, FI maiúsculo e FI minúsculo. Então, é só para a gente fazer essa dedução aqui. A gente fixou um sistema de coordenadas aqui no ponto P desse corpo, e esse ponto P é distante de um vetor r até o ponto i. Então, aplicando a segunda lei de Newton nesse sisteminha aqui, o que a gente vai ter? O somatório de forças vai ser FI maiúsculo mais FI minúsculo, igual a massa desse elemento de massa aí, vezes a aceleração desse elemento de massa aí. Eu vou pré-multiplicar essa equação aqui pelo vetor de posição da partícula. Não estou fazendo isso ao acaso, é claro. Então, a gente vai ter R vetorial FI mais R produto vetorial FI minúsculo, igual a R produto vetorial MI AI, nesse caso. Os termos à esquerda aqui da nossa equação são o quê? São somas aqui de momentos de tortes que aquelas forças FI maiúsculo e F minúsculo estão causando no nosso sistema. Então, eu vou chamar essa soma aqui de vetor MP em relação a I aqui. É o somatório de momentos das forças atuantes naquele ponto I do nosso corpo rígido. Tudo isso é igual a vetor posição R, produto vetorial por MI AI, aqui nesse caso, nosso problema. Se a gente substituir essa aceleração AI pela equação cinemática de aceleração, usando um sistema transladado de coordenadas, igual a gente poderia estar assumindo aqui, a gente tem MP em relação a I, é igual a MI vetor R, produto vetorial com AP mais alfa vetorial R menos omérico quadrado R. Lembrando que isso aqui é o AI, só que escrito com base num sistema móvel de coordenadas transladado aqui. Se a gente efetuar esse produto vetorial que está no lado direito da nossa equação, a gente tem então MPI em K, por que esse MP só está em K? Porque o nosso problema aqui é apenas no plano, a gente só tem uma rotação em torno aqui do eixo Z, nesse caso, pelo menos a gente está considerando dessa forma. isso aqui é igual a MI vezes menos Y vezes AP em X, mais X AP em Y, mais alfa vezes R quadrado, tudo isso em K também aqui. Esse Y em X são as componentes em X e Y do vetor R lá anteriormente, AP em X é a aceleração do ponto P no eixo X, APY é a aceleração do ponto P no eixo Y. A alfa é a aceleração angular, R é o tamanho do vetor R lá que a gente tinha visto anteriormente. Se a gente fizer essa massa MI, para generalizar essa equação, tender a uma massa infinitesimal de M, nesse caso, e se a gente somar todos os momentos ao longo de toda a geometria do nosso corpo rígido, de toda a massa do nosso corpo, a gente vai ter aqui na esquerda, somatório de momentos em P, lembrando que esses momentos estão em K no nosso exemplo aqui, mas eu estou escondendo o K aqui só para ficar mais fácil a equação. Vai ser igual a menos integral de Y dm, a gente está substituindo o MI por dm aqui, e somando, fazendo a integral de todos esses momentos e todas as equações do lado direito aqui da nossa equação, vezes APX mais integral de X dm vezes APY, mais a integral de R quadrado dm aqui, vezes alfa. Se a gente lembrar aí da definição de centro de massa de um corpo, a gente tem que o centro de massa no eixo X, eu estou chamando aqui de X bar, é igual a integral de X dm dividido pela massa total, e Y bar, que é a posição do centro de massa em Y, é a integral de Y dm sobre m massa total. É uma soma ponderada aqui das massas, de X vezes a massa. E esse R quadrado dm, se vocês lembrarem bem, isso aqui é a definição que a gente colocou lá atrás de momento de inércia de massa. Então, essa equação aqui de cima vai ficar um pouquinho mais simples agora. Então, a gente tem somatório de momentos em relação ao ponto P, é menos Y barra vezes APX, mais X barra vezes APY, mais IP vezes alfa. Lembrando que a gente está substituindo isso aqui por Y barra, e aqui a gente está substituindo por X barra, aqui nesse caso, e aqui a gente tem o I por final. Bom, é só uma observação aqui que eu acabei de reparar. Na verdade, essa integral de Y dm aqui é massa total, vezes Y barra, e essa integral de X dm é massa vezes X barra. Então, só faltou aqui, nesses dois primeiros termos da nossa equação, M vezes Y barra, M vezes X barra. Só um pequeno engano, depois eu corrijo isso no PDF, mas aí vocês podem já ficar avisados dessa questão. Então, a gente tem uma equação um pouquinho mais curta aqui, e a gente pode lembrar que esses Y barra e X barra, eles estão indicando para a gente aqui a posição do centro de gravidade do nosso corpo. Então, a gente pode dar uma resumida naquela equação e escrever de uma forma um pouquinho mais geral também. O IP, lembrando, é o momento de inércia de massa, em relação ao ponto P, importante isso. Lembrando que o momento de inércia é algo meio relativo, você depende de em relação a que ponto, em relação a que eixo você está calculando aquele momento de inércia. e X barra e Y barra são as posições do centro de gravidade em relação ao ponto P aqui do nosso problema, que seria, então, RCV barra P aqui, que é X barra em Y mais Y barra em J. Então, a gente pode pegar aquela equação anterior aqui, lembrando dessa correçãozinha que eu fiz agora com vocês, e a gente tem uma equação na forma vetorial aqui, do somatório de momentos em relação a P, é momento de inércia de massa em relação a P vezes alfa, mais massa total do nosso corpo, vezes vetor posição do CG em relação ao ponto P, produto vetorial com aceleração do ponto P. Então, isso aqui é uma equação de somatório de momentos do nosso problema. A gente pode ainda escrever essa equação de uma forma um pouquinho diferente, deduzindo essa expressão de uma outra forma. Eu não vou fazer isso novamente, não é de muito interesse aqui para a nossa aula aqui de hoje, mas a gente pode provar que esse mesmo somatório de momentos pode ser escrito de forma equivalente, como somatório de momentos em relação a P é igual a momento de inércia de massa em relação ao CG do seu corpo, vezes aceleração angular alfa, mais massa vezes RCG em relação ao ponto P, produto vetorial a CG. Mudou um pouquinho algumas coisas aqui, a gente consegue trocar esse P por CG aqui, e esse P por CG aqui de novo. São equações equivalentes, você vai usar uma ou outra dependendo da facilidade do seu problema. Em casos bastante comuns, o que a gente vai tratar aqui na nossa disciplina, esse ponto P que a gente está escolhendo, muitas vezes a gente vai fazer ele coincidir com o CG do seu corpo. Por que isso? Porque facilita em algumas coisas. Primeiro, no momento de inércia, você pode pegar o momento de inércia tabelado, sem ter que usar o teorema de fios paralelos. Em vários casos, também, isso vai facilitar alguns termos, porque eles vão sumir, vão sumir alguns momentos do seu corpo lá, quando você estiver fazendo a modelagem. Então, quando a gente faz o ponto P coincidir com o CG, a gente tem que x barra igual a y barra igual a zero. Então, a gente fica aqui com somatório de momentos em relação ao CG é igual a momento de inércia de massa em relação ao CG vezes aceleração angular. Isso aqui é a forma habitual que vocês devem ter visto já de somatório de momentos no caso de dinâmica. Somatório de momentos, momento de inércia vezes aceleração angular. Se você pensar bem nisso, eu falo isso bem no início da disciplina, isso aqui tem um formato muito parecido com a segunda lei, no formato tradicional. Somatório de forças, massa vezes aceleração. Então, no lado esquerdo, a gente tem forças, esforços externos. Aqui são forças, aqui são momentos. No lado direito, a gente tem um termo de inércia, que é a massa aqui. E na casa dessa equação de momento, é o momento de inércia de massa. E a gente tem uma grandeza cinemática, aceleração aqui, aceleração angular, na equação 9, que a gente está analisando nesse caso aqui. Então, são três equações aqui, usadas para quantificar a rotação dos nossos corpos. Então, só um resumão aqui das nossas equações. A gente tem essas duas primeiras aqui, que a gente acabou de deduzir, para um caso geral, onde o ponto P pode estar em qualquer ponto do seu corpo rígido. Muitas vezes, isso aqui vai ser necessário. Então, a gente pode utilizar essas duas equações. Quando a gente fizer o ponto P coincidir com o CG, só nesses casos, a gente pode utilizar essa equação aqui, somatório de momentos em relação ao CG. Ou seja, você vai ter que computar cada momento que está atuando no seu corpo com relação ao CG do seu corpo. Vai ser igual a I, CG vezes alfa. Então, lembrem que essa equação não é um formato geral. Você não pode aplicar ela sempre desse jeito. A equação geral é essa aqui de cima. Mas, em muitos casos, a gente pode usar essa equação simplificada. E, na maioria dos casos, a gente vai resolver os problemas de modo que a gente consiga usar essa equação simplificada. Então, é importante lembrar disso. Essa equação de equilíbrio dinâmico de momentos que a gente está lidando aqui, somatório de momentos, igual alguma coisa aqui no lado direito, é o que a gente chama de equação de Euler. Que nada mais é que uma aplicação da segunda lei de Newton voltada aqui para problemas com rotação do corpo rígido. E aí, como essa equação aparece bastante, ela acaba tendo um nome próprio chamado de equação aqui de Euler, nesse caso. Então, no movimento plano geral, quando a gente tem translação mais rotação do seu corpo, atuando de forma conjunta, o conjunto de equações dinâmicas vai ser somatório de forças igual a massa vezes a aceleração do CG, ou ainda, somatório de forças em X, uma massa vezes a aceleração em X, somatório de forças em Y, massa vezes a aceleração do CG em Y. Isso aqui nada mais é que aquela equação vetorial anterior que a gente tinha visto. Então, se você quiser, você pode representar essas duas equações em uma equação vetorial apenas. E, além disso, somatório de momentos em relação ao CG igual a ICG vezes alfa. Lembrando que isso aqui somente é válido, essa terceira equação somente é válida para os casos onde você está fazendo somatório de momentos em relação ao CG do corpo. Se não for o caso, você não pode fazer isso. Então, fiquem atentos nessa questão. Estou insistindo bastante porque é um erro recorrente aqui. Em seguida, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa equação meio geral e começar a especificar para alguns casos específicos de movimento de corpo rígido. Então, vamos pegar um caso de translação retilínea no nosso corpo. A gente já comentou um pouquinho disso, mas vale a pena olhar isso do ponto de vista daquelas três equações que a gente acabou de ver. Quando a gente tem translação retilínea, a gente não tem nenhuma curvatura na trajetória do corpo rígido, como seria bem óbvio aqui de entender. Então, o nosso corpo está se deslocando em uma reta aqui. Esse corpo tem uma certa aceleração do CG, que eu estou especificando o vetor aqui, e o α é igual a zero. Ele não tem nenhuma rotação aqui, portanto, a aceleração angular tem que ser nula. Então, se a gente aplicar aquelas três equações dinâmicas que a gente viu no slide anterior, a gente vai ter o quê? Somatório de forças em x, massa aceleração do CG em x, somatório de forças em y, massa aceleração do CG em y. E somatório de um momento tem que ser igual a zero. Por quê? Porque a gente não tem aceleração angular. Então, a gente tem essa equação significada aqui. Então, isso aqui é o caso de translação retilínea pura aqui. Se a gente tiver uma translação curvilínea, ou seja, uma translação que tem uma certa curvatura em seu movimento, a gente vai poder, então, efetuar o somatório de forças também usando coordenadas normal tangencial aqui para facilitar o nosso problema. Você pode até usar x, y retangular, mas, nesses casos, muitas vezes é mais fácil usar as coordenadas normal tangencial aqui. Então, nesse caso aí, a gente ainda tem α igual a zero, porque o corpo não está girando em torno de si mesmo. E a gente pode utilizar os componentes de aceleração tangencial e aceleração normal que a gente viu lá no início da disciplina, quando a gente estava vendo ainda partículas. Então, a gente tem aqui somatório de forças no eixo normal, massa, aceleração normal, somatório de forças tangenciais, massa vezes aceleração tangencial no CG do nosso corpo, lembrando disso. Como a gente não tem aceleração angular, somatório de momentos em relação ao CG continua tendo de ser igual a zero aqui nesse caso. Então, é o caso específico de translação curvilínea que a gente está analisando aqui. no caso de um... se a gente analisar agora um caso de rotação pura, o que a gente tem aqui? O nosso corpo está girando em torno de algum ponto do nosso corpo rígido. Eu estou considerando aqui um corpo que está girando em torno desse ponto O. O que vai acontecer? Se esse ponto O não coincidir com o CG, obviamente, o CG desse corpo vai ter componentes também normal e tangencial de aceleração. Lembrando que a componente tangencial de aceleração do CG vai ser alfa vezes RCG e a componente normal vai ser ω²RCG. Isso aqui vem do V² sobre Rho que a gente viu lá no início da disciplina também. Então, a gente tem um corpo qualquer com o CG especificado aqui que tem uma força peso atuando nesse CG também. E esse corpo ele está sujeito a várias forças, vários momentos que estão fazendo ele rotacionar. esse corpo aqui está girando em torno do ponto O aqui que é especificado e então esse corpo vai ter uma aceleração tangencial ou vai poder ter uma aceleração tangencial e vai ter uma aceleração normal aqui além de um momento angular momento não uma aceleração angular alfa aqui desse corpo. Então, se a gente utilizar nosso equacionamento geral aqui nesse caso a gente tem aceleração angular é importante lembrar disso. O ACGT tem sentido dado por alfa por causa da aceleração angular obviamente o ACGN tem sentido apontado para o centro da trajetória curva como é o caso sempre da aceleração normal ou centrípeta. No caso de rotação em torno de um eixo o corpo rígido ele é regido pelas seguintes equações cinéticas admitindo a possibilidade de haver aceleração angular do corpo. Então, se o alfa não for zero a gente tem somatório de forças no eixo normal é massa vezes aceleração normal do CG que é igual a m omegu quadrado rCG e somatório de forças tangenciais é igual a massa vezes aceleração tangencial do CG que é igual a m vezes alfa rCG e somatório de momentos em relação ao CG é igual a ICG alfa lembrando que essa equação só é válida para o caso onde você está computando momentos em relação ao CG se não você tem que usar aquelas outras equações que a gente apresentou no início aqui dessa parte da nossa aula então isso aqui são as três equações dinâmicas que a gente usa para relacionar movimento com forças e momentos no caso de rotação pura em relação a um ponto O qualquer aqui nesse caso num movimento plano geral voltando nesse caso aqui a gente pode ter tanto movimento de translação quanto rotação agindo de forma conjunta a equação dinâmica tem sua forma mais completa no caso aqui assumindo um sistema retangular como sendo somatório de forças em X massa vezes aceleração Cg em X somatório de forças em Y massa vezes aceleração do Cg em Y e somatório de momentos em relação Cg igual a Icg vezes alfa lembrando aqui que essa terceira equação dependendo do ponto em relação ao qual você está calculando somatório de momentos se for em relação a um ponto P arbitrário que não Cg vai ser uma dessas duas opções aqui somatório de momentos em relação a P e P alfa mais massa RCG barra P vetorial AP ou ainda somatório de momentos em relação a P e Cg alfa mais MRCG barra P vetorial ACG a equação juntando a aplicação da segunda lei de Newton que são essas duas equações aqui mais o somatório de momentos mais a lei de Euler que é essa terceira equação ou uma dessas duas aqui é o que a gente chama de equação de Newton Euler que é a equação que a gente usa para analisar o movimento plano geral ou na verdade quando a gente for ver movimento 3D a gente também tem a equação Newton Euler para o caso geral de movimento tridimensional dos nossos corpos então